Eu quero apertar esse hino a Deus, no primeiro lugar, e depois eu mostrei a Lielsa, tá? Então você preste bem atenção na letra desse hino. Tietchan não tem a voz linda não, viu? Mas canta. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Mas contra a dor, que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer, e as tuas pedais deu... Amém.